Neste vídeo, vamos conhecer as 7 construções mais fantásticas já feitas pelo homem na era moderna. Essas construções são verdadeiras maravilhas da arquitetura, engenharia contemporâneas, representando o ápice da habilidade e engenhosidade humana no século 20 e 21. Desde a ponte Hong Kong Zuhair Macau, até o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, essas estruturas são exemplos notáveis da criatividade e inovação da humanidade. Venha conosco em uma jornada pela arquitetura e engenharia moderna, e descubra as maravilhas construídas pelo homem. Se você gosta deste tipo de vídeo, então não deixe de se inscrever em nosso canal, para receber as notificações de novos vídeos. Aeroporto Beijing-Dashin O Aeroporto Internacional de Pequim, também conhecido como Aeroporto Internacional de Beijing-Dashin, é um aeroporto localizado em Pequim, na China. Inaugurado em 2019, é o maior aeroporto do mundo em área total, com mais de 700 mil metros quadrados. O aeroporto foi projetado pelo renomado arquiteto britânico Zahadir, e é uma obra-prima da arquitetura contemporânea. Sua forma é inspirada na arte chinesa do papel recortado, com uma estrutura fluida e elegante que se assemelha a uma flor. A sua fachada é revestida de vidro, que permite a entrada de luz natural, e oferece vistas panorâmicas dos aviões e da paisagem ao redor. O aeroporto foi projetado para ser altamente eficiente e sustentável. Possui um sistema avançado de gerenciamento de energia e água, além de utilizar tecnologias de ponta para reduzir as emissões de carbono. Também conta com uma série de recursos para melhorar a experiência dos passageiros, como o Wi-Fi gratuito, áreas de descanso, restaurantes e lojas. O Aeroporto Internacional de Pequim é um marco importante para a China e para o mundo da aviação. Foi projetado para atender a crescente demanda por viagens aéreas, na China e na região Ásia-Pacífico, e oferece voos para destinos nacionais e internacionais em todo o mundo. Além disso, o aeroporto também é um ponto importante para o transporte ferroviário, com conexões para várias linhas de metrô e trem de alta velocidade. Isso torna o Aeroporto Internacional de Pequim uma peça importante da infraestrutura de transporte da China e um símbolo do seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Barragem das Três Gargantas A Barragem das Três Gargantas é uma enorme estrutura localizada no rio Yangtze, na China. É a maior barragem do mundo, com mais de 2,3 quilômetros de comprimento e 185 metros de altura. A construção da barragem foi um projeto ambicioso, que durou mais de duas décadas, e custou mais de 28 bilhões de dólares. A barragem foi construída para controlar as inundações que ocorrem no rio Yangtze, que é o terceiro maior rio do mundo, e o mais importante da China. As inundações são um problema recorrente na região, e causam grandes prejuízos econômicos. Música 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 Tchau, tchau. 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 marítima do mundo, com uma extensão total de 55 quilômetros, incluindo uma seção principal suspensa de 29,6 quilômetros de comprimento. A construção da ponte levou mais de 10 anos, e envolveu milhares de trabalhadores e engenheiros. Ela foi projetada para suportar as condições extremas de vento, correntes fortes, e mudanças de maré na região, além de ser capaz de resistir a terremotos de magnitude 8 na escala Richter. A ponte Hong Kong Zuhai-Makau, também é notável pela sua estrutura impressionante. A seção principal da ponte é sustentada por duas torres gigantes, que se elevam a mais de 200 metros de altura. A ponte também possui uma série de túneis subaquáticos, e ilhas artificiais, que ajudam a manter a estrutura no lugar, e permitem que os navios passem por baixo da ponte. Além de ser uma maravilha da engenharia, a ponte também é uma peça importante da infraestrutura da China. Ela facilita o transporte de bens e pessoas entre as três regiões, reduzindo o tempo de viagem, e promovendo o desenvolvimento econômico da área. Também se tornou uma atração turística popular, permitindo que os visitantes apreciem a vista deslumbrante da ponte, e das águas azuis do Mar do Sul da China. De Palme Jumeira De Palme Jumeira é um arquipélago artificial em forma de palmeira, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É uma das maiores ilhas artificiais do mundo, e um exemplo impressionante da engenharia e arquitetura moderna. De Palme Jumeira foi criado por meio de um processo chamado de terraplanagem hidráulica, no qual toneladas de areia foram retiradas do fundo do mar, e transferidas para criar uma ilha em forma de palmeira, com mais de 5 km de comprimento, e 5 km de largura. A ilha tem 17 frondes, que são interconectadas por uma grande avenida que corre pelo centro da ilha. A ilha abriga vários hotéis, resortes de luxo, restaurantes, lojas, e outras atrações turísticas. Um dos aspectos mais notáveis do De Palme Jumeira é o Atlantis, um hotel resort de luxo que fica no final da ilha. O Atlantis oferece quartos de luxo, restaurantes finos, um parque aquático, um aquário gigante, e muitas outras comodidades para os hóspedes. De Palme Jumeira é um exemplo impressionante de como a engenharia moderna e a tecnologia podem ser usadas para criar novas estruturas e espaços incríveis, mesmo em ambientes desafiadores como o fundo do mar. Além de ser um marco icônico em Dubai, e uma atração turística popular, De Palme Jumeira é também um exemplo notável de como a inovação e a criatividade podem levar a novas fronteiras na arquitetura e engenharia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL